salve salve pescadores bora ir para mais uma aventura uma aventura super especial dessa vez pessoal um lugar maravilhoso que a gente está indo que eu já tive a oportunidade de uma vez com meu amigo Romulo para onde nós estamos indo parceiro agora estamos lá por trombetas tá só que nós estamos mudando a logística em vez de ir de voo fretado em vez de fazer a logística com voo fretado de Manaus para lá que encarece bem o pacote nós vamos fazer um pacote econômico aqui do aeroporto de Manaus nós estamos indo de voo da Azul para Porto Trombetas e nós vamos descer de barco para Cachoeira Porteira então isso aí economiza uns bons reais aí e nós vamos explicar a partir de agora como é que essa logística aí é na prática vamos mostrar para vocês aí qualquer coisa se vocês precisarem pode estar procurando eu ou o Sérgio aí ou a MG Pesca que a gente auxilia vocês em todo o processo aí exatamente quer pescar lá no Trombetas é o nosso amigo aqui Romulo viu vamos nessa vamos mostrar para vocês aí todo o percurso vamos lá que está próximo do voo vai ser a próxima perceber que não podemos andar rápido porque também ó com três pernas aí também avariado perceber que valeu pessoal tamo junto em e aqui pessoal já estamos no ônibus aguardando aí para entrar no avião é uma TR né homem que faz isso aí é uma TR72600 azul é o único avião que faz esse trecho é o único né que faz esse trecho muito seguro por trombetas muito seguro né isso aí boa tarde boa tarde Vamos lá. Chegamos na cidade de Porto Trombetas, sobre 6 horas e 47 minutos, horário local. Olha aí, já chegamos em Porto Trombetas, pessoal. Voo muito tranquilo, né, parceiro? Tranquilo. Ó, tempo agradável hoje. Fresquinho aqui hoje. O aeroporto aqui é pequenininho, ó. E agora? Partiu? Partiu atrás dos tirolos e dos trairões lá do Trombetas. Mas ainda tem um trajeto aí de barco pra gente chegar na pousada, né? Tinha duas horas e meia ainda de barco até chegar em Cachoeira Porteira, né, que é a comunidade lá. De Cachoeira Porteira lá vai mais umas duas horas de carro, mata dentro. E o nome da pousada? Pousada Arapari. Pousada Arapari. Isso aí. Lá vamos nós. Vamos nós, partiu. Já estamos na água, meu parceiro. Isso aí. Saindo aqui agora de Porto Trombetas, seguir agora até Cachoeira Porteira, dá umas 3 horas, 3 horas e meia de barco aí. De barco. Isso aí. Depois tem um trajetozinho de carro ainda, né? Tem, duas horas de carro ainda. Mais duas horas de carro, 3 horas, 3 horas e meia agora de barco, depois mais duas horas de carro. Pescar não é fácil, não. É, pensou que é fácil? Aí, ó, ao Porto. Aí, pessoal, ao Porto. Um naviozão aí, ó. E o Trombetas, o sol lá tá querendo se esconder já, mas tem mais ou menos uma hora de luz. Vamos navegar à noite, boa parte, hein? Vamos nessa. Vamos nessa. Fala, pessoal, bom dia. Bom dia. Já estamos na pousada, hein? Chegamos ontem à noite, meia-noite e meia, né? Meia-noite e meia na pousada. Depois do pouso do avião foram 4 horas e meia, 4 horas e meia de barco e mais... 2 horas de carro. 2 horas de carro até chegar aqui na pousada. Chegamos, jantamos, cansados, né? Já preparamos a tralha. E bora? Bora pra água. Caçar os trairões e os tucumerés-tirolos aqui do Trombetas. É. Rio muito baixo, galera. Esse ano de 2024 tá atípico demais, né? É a região toda. Brasil praticamente todo, né? E... Pescaria disse que não tá fácil, mas a gente vai atrás do peixe. Vamos lá. Mostrar o rio pra vocês aqui. Deixa eu virar. Galera já saindo. Boa pra água. Boa pra água. Boa pra água. Doideira. Doideira. Boa pra água. 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 É grande! Tem um grande aí, Rom. Peguei! Falei com você? É grande mesmo! Não falei? Ele veio na superfície e não pegou, cara. Bonitão, hein? O carradão tá aparecendo. Ô, rapaz, grande, hein? Ah, saiu um fruto agora, dá uma arrepiada na... Pelo, cara! Show, amigo! Lindo demais esse peixe! Bora! Pegou! Olha o tamanho! Olha o tamanho! É muito grande, cara! Você viu o que veio atrás de mim? Viu? No seu também? Foi no meu! Pegou! Muito grande! Pegou! Pegou! Vai passar na pedra! Tem como levar o barco mais pra lá? É grande! Olha lá, Rom! Trairão! Meu Deus! Caraca, é trairão, velho! E aí? Tá bonita! Tamanho! ie! E aí? Olha lá! Que tamanho? finis aqui pega pra nós, por favor o garoto, olha pessoal, na primeira subida da isca veio um tucunaré grande arremessei de novo entrou esse trairão já pensou se pescar num lugar que tem um tucunaré, tiroros e trairão no mesmo ponto, loucura né pessoal, vamos soltar? ó, deu um trairão lá na frente aonde? tá vendo ele? olha ele ali, olha ele ali olha ele ali, peraí vamos, deixa ver se ele vem tucunaré tucunaré, cara, tá filmando? olha o outro atrás querendo tomar, olha calma lá, calma lá tô filmando aqui, segura aí deixa, quer que eu segure? olha o outro aqui atrás, olha outro, tucunaré, trairão, trairão meu deus do céu filma isso, Romulo tá filmando aqui é louco eee dá pra um pouquinho tirar lá pra nós, pra você pescar? que loucura, cara pegou agora é ele olha o outro atrás, Romulo olha o outro atrás, Romulo não, ali não aí não calma aí tá solta a minha aí vai, vai Romulo olha o seu aí, olha o meu aí, cara pega ele pra nós pra garantir, por favor que é o meu primeiro Tirolos grande, hein? tá fugindo rapaz 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 aí pessoal tão sonhado tô com a Tirolos era um sonho pegar esse peixe nesse porte 61 cm pra Tirolos é muito grande olha só pessoal vamos atrás de mais olha que prancha, Romulo olha lá eee saiu desfilando ainda saiu dando fazendo pose que lugar é esse que lugar é esse? Romulo, fala aí onde nós estamos, Romulo? pegando aqui vou pegar aqui vou pegar daqui a pouco espantou e aí nós trepamos em cima dele, né? pegou 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 mais um aí o que isso? trairão? outro cuna a gente nunca sabe o que que é certo com a área grande nossa, trairão o que é isso? nossa cara trairão olha o outro atrás tem outro atrás, Romulo olha o outro atrás joga, 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 joga joga, 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 joga ali aí vai pegar quer ver pegar o dublê? pegou tua área pessoal que é isso cara? eu vendo o outro trairão atrás Romulo joga e pega o daré e grande e grande toma banho Manoel tá calor Manoel olha o dublê pega esse peixe, vem pra cá e aí 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 a cidade está onde? de pico? olha ó e aí tira a isca também logo né e aí 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 Vamos tirar uma foto desse dublê Capricha na foto Show, agora pegamos lá É, desse aí só Você consegue ficar em pé? Fazendo um favor? Sai! Sai, caralho! Sai! Sai, caralho! Pessoal, acabamos de falar aqui no mesmo ponto, sai o quê? Dublê, né? Trairão e Tucunaré Trairão e Tucunaré E o dele é um Lapa, olha De budo Consegue ficar em pé? Fazendo um favor? Sai! Sai, caralho! Sai! Está filmando lá Pessoal, acabamos de falar aqui no mesmo ponto, sai o quê? Dublê, né? Trairão e Tucunaré Trairão e Tucunaré E o dele é um Lapa, olha De budo Um de cada Artificial É loucura Vamos lá Solta, Isaac Pode vir aqui Valeu De novo Valeu, Sérgio Valeu Trairão Mais um, hein, parceiro Mais um Dos brutos, hein? Parecendo Parece que é trairão, né? É trairão Mas é trairão mesmo É louco Um barulhinho que incomoda o vizinho Olha, cara, é grande, velho No Vitolete Tamanho desse trairão, gente Tamanho desse trairão, gente Muito grande Muito grande O sol tá ruim, cara, a posição Olha o tamanho do moleque Que o cara pegou no gig Fez a varinha cantar Nunca vi um lugar desse, não Não, nunca mesmo Opa Segura o ligate Bora Pessoal Vou mostrar pra vocês Onde que mora o perigo, ó Olha lá Não é pouco que tem, não, viu? Olha isso Olha o tamanho dos moleques Esse é o porakê Peixe elétrico Por que será, hein? Dá choque Choque brabo Tá vendo ali, pessoal? Aqueles voltos no fundo São eles, ó Ali, ó O gajão sai pra respirar, hein? Aí aqui, pessoal Além dos peixes elétricos, olha Olha isso aí Olha o tamanho da arraia Não dá pra brincar num lugar desse Se você querer andar aqui, ó Pelo rio Nem pensar Olha aqui, olha o tamanho Olha isso Arraia É peixe elétrico É peixe elétrico Pra todo lado Olha o peixe elétrico ali Doito, é? É, pessoal Agora nós vamos acampar Depois de uma senhora pescaria Estamos aqui, ó No meio da floresta amazônica Dentro de uma ilha As barracas estão ali, ó Aqui tem uma estrutura montada já Pra atender o cliente Da melhor maneira possível, hein? E eu vou mostrar Tentar mostrar pra vocês aqui, né? Acho que ele foi embora, né, Romulo? Não, não tô vendo não Tá lá, ó Onde? Tá lá no meio, lá Ah Tá escuro já, pessoal Mas acho que Tá longe, hein? Vou tentar dar um zoom aqui Ver se mostra pra vocês Um jacaré azul Próximo, hein? Olha lá Enorme É porque tá longe Não aparenta ser tão grande, viu? Olha como que tá longe É a Amazônia, gente Agora vamos preparar a janta Pra depois a gente descansar E voltar a pescar amanhã Valeu Tchau